Escondido num apartamento comum em Budapeste, este mural pop art desafiou o regime comunista. Foi pintado em 1971 pelo artista Gheorghi Kemeny, retrata figuras públicas e símbolos do final da década de 60, numa provocação aberta à arte húngara oficial da época. O mural icónico faz parte do conjunto de obras de arte que constam de uma base de dados criada para preservar e estudar material da oposição cultural às ditaduras comunistas na Europa. Deste arquivo constam 150 mil fotografias, gravações, pósteres, livros, cartas e manuscritos. A ArtPool é o maior arquivo com material deste tipo na Hungria, na Europa do Leste e até no Velho Continente, provavelmente. Se não tivéssemos preservado estes documentos, a memória sobre a história da arte desse período, os eventos não oficiais de arte, como exposições, performance ou concertos de música alternativa, ou mais séria, não seriam conhecidos. E se não tivéssemos, se não tivéssemos preservar os materiais de arte.